Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao módulo 6, aula 1. Hoje falaremos sobre conciliação bancária. No caso, vamos iniciar a nossa primeira aula sobre cadastro de contas bancárias e a importação do extrato. Então, entrando aqui no nosso menu lançamentos, conciliação bancária, contas bancárias, nós iremos cadastrar a conta que iremos trabalhar a importação. Então, vou clicar aqui no botão novo, selecionarei o banco que irei trabalhar, a agência, vou cadastrar o número da agência do meu banco, lá do extrato, e o número da minha conta e o dígito. Aqui eu vou clicar em conta contábil, vou dar um Ctrl Enter e vou selecionar a conta deste banco. Muitos perguntam que aqui não tem todos os bancos cadastrados, a listagem possui poucos bancos. Para aqueles bancos que não possuem a listagem, vocês podem estar utilizando o padrão FEBRABAN e cadastrando na conta contábil o banco correto, não tem problema. O padrão FEBRABAN vai abranger vários tipos de bancos e não vai impactar em nada na importação do seu extrato. A única coisa que nós orientamos é que os arquivos sejam ou em OFC ou em OFX ou até mesmo em XLS, no caso, o Excel. Então, vocês verificam qual melhor para vocês e utilizem. Lembrando que os padrões OFC e OFX já vêm configurados corretamente do banco. O padrão XLS precisa fazer o tratamento do arquivo. Então, é importante vocês verificarem essas informações. Aí, a gente vai importar o nosso extrato. Lá no menu lançamentos, conciliação bancária, importação do extrato bancário. Vou selecionar a conta que eu estou trabalhando. O período que eu vou importar este extrato. Então, vou importar aqui do mês de janeiro, por exemplo, de 2020. Opa, vou colocar a data correta, né? Então, o dom de 2020. Se houver saldo anterior na conta que vocês informaram deste banco, ele vai puxar, senão ele não traz. Aqui, ó, vou localizar o arquivo onde ele está salvo. Então, aqui, ó, eu já estou no mês de janeiro. O meu arquivo é OFX. Selecionei e clicarei em importar. Prontinho. Meu extrato está importado com sucesso. Daqui para frente, é só fazer os novos cadastros. Aguardo vocês nas próximas aulas. Obrigada pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau!